Fazia tempo que eu não dava essas dicas boas de passeio em família para vocês, né? Porque com a pandemia a gente não ia mais para lugar nenhum, né, gente? Agora voltamos. Olha que delícia de lugar. Esse aqui é o Old Truck Barbecue na Fazenda. Fica em Araçoiaba da Serra. Super fácil acesso para quem mora de São Paulo, até para esses lados aqui perto de Sorocaba, Araçoiaba. Você pode vir passar um dia delicioso em família. Tem muitos espaços para você ocupar, o ar livre, embaixo das tendas. Aqui o sistema é churrasco, é buffet por quilo com churrasco, tá? O quilo nós pagamos R$ 89,90. Lembrando que esse preço é de outubro de 2022. Achei o buffet super variado, a comida bem gostosa, bem temperada. Aos sábados tem feijoada também. Tudo incluído no preço do quilo. E aí, ó, tem uma música ao vivo super de qualidade. Para as crianças não faltam diversão, gente. Também aceita Pet, Pet Friendly. Achei o espaço muito bacana. Parquinho, gratuito para as crianças. Porém, tem uma área que é cobrada, que é essa daqui, ó. Onde as crianças podem ficar desenhando, pintando. Tem cama elástica, tem tobogã. Que, aliás, minha filha se acabou. Olha ela descendo o tobogã, hein. Sempre bom lembrar que esse é um passeio feito com recursos próprios. Uma dica mesmo da minha família para a sua. Pode confiar que eu não dou dica furada, tá? Todas as informações eu vou deixar na descrição para vocês. Tchau, tchau.